Autoescola Jockey que está realizando um projeto, Autoescola Jockey Educa. Bora lá seu Ed, sobe aí pra mim vai, uma série de ações educativas em escolas da capital para crianças e a nossa querida Bruna Leão foi lá acompanhar essa ação que aconteceu com crianças a partir de 6 anos de idade. Vamos ver? Solta aí! Autoeduca, oferecimento Autoescola Jockey. Aprender a dirigir é um passo importante na vida de todo adulto e para os adolescentes um momento muito aguardado. Mas antes de se aventurar e pegar no volante, é necessário aprender como dirigir. Aprender algumas leis que eu não sabia de trânsito. Cheguei uma palestra, gostei, aprendi um monte de coisa aí que não pode violar nenhuma lei de trânsito. E aí, está ansioso para tirar a carteira? Estou sim, estou sim. A direção defensiva é um ensinamento importante quando o assunto é segurança no trânsito. Por isso, o projeto Autoeduca Jockey vem levando informação para dentro das escolas. A gente deu início com esse projeto da Autoescola, Autoeduca, com as crianças primeiramente, porque a gente sabe que a formação de cidadã começa de fato naquela faixa etária, entre 6 e 7. E agora sim, a gente começa também a falar para os jovens que já estão bem próximos de se habilitar, que são esses jovens entre 17, chegando já aos 18, que é onde é a idade permitida para se iniciar o processo de habilitação, para que na verdade eles reflitam mais sobre uma conduta segura. É através de palestras e uma conversa interativa com os alunos que a Autoescola leva uma verdadeira aula sobre trânsito para se levar para a vida. Nós sabemos que esses jovens, a partir desse momento, eles estão se preparando já para entrar no mercado de trabalho. E ter a questão da habilitação, como também noções de trânsito e educação no trânsito, é fundamental para que eles se desempenhem bem na sociedade nos tempos atuais. Autoeduca, oferecimento Autoescola Jockey.